Música É supejamento conhecido, campeonato começa essa semana e teremos um jogo, um jogo de fora, um vídeo esperamos fazermos uma boa exibição e na próxima semana acolhermos os nossos sócios, os amigos e os fãs aqui no nosso estádio com um futebol que possa alegrar a comunicação social queremos também a placa de comunicação social que nos acompanhe nos dê o conforto suficiente para que os nossos resultados sejam bem comentados e vocês, no final das contas, nos ajudem a dirigir os seus objetivos queremos ter uma equipa unida, uma equipa comunicativa uma equipa que possa interagir com todo Música 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 Música